Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Diá e eu sou artesã e hoje estou aqui para te apresentar mais um projeto meu. Bora lá assistir o vídeo até o final? Então vem comigo! Bom, começando aqui eu vou restaurar este cachepô de madeira que eu fiz. Está aí em um dos vídeos meus, aí tá gente? Esse cachepô eu fazendo passo a passo dele. Só que com o tempo, gente, eu não fiz pé, pé, né? Então essa parte aqui encosta no chão e aí os preguinhos começou a molhar, né? Porque lava o chão, molha a planta, aí começou a molhar e começou a enferrujar e ferrujando tudo o piso, o piso da sala, porque estava na sala. E fora de ficar empurrando para lá, empurrando para cá, tirando do lugar, ele abriu. Aí eu tirei as pecinhas, tinha umas pecinhas aqui em cima, eu arranquei tudo para poder pregar com alguma coisa. Mas gente, a madeirinha rachou, não vai dar para pôr preguinho aqui. O que que eu fiz então? Eu já fiz, eu até filmei fazendo gente, mas é que o filme ele saiu de ponta cabeça e não deu certo não. Então eu vou falar só o que eu fiz, mas é muito simples. Eu só passei esse araminho aqui em volta, né? Passei aqui em volta e prendi aqui, ó, porque ele tava abrindo. Aí eu prendi esse arame e já ajudou bastante esse arame aqui, viu? É um arame de aço galvanizado e ele é bem resistente. Então eu prendi aqui mesmo e deixei assim mesmo, só esse arame. Eu ia pôr mais, mas depois eu pensei, não, um só acho que já é o suficiente para deixar, para ele não abrir mais, né? Então eu coloquei um arame só. E aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês o que que eu fiz aqui embaixo. Aqui embaixo eu tinha... Olha gente, tá até sujo porque choveu, ventou e empurcalhou onde que ele tava. E aí tá até sujo, mas não faz mal não. É porque daqui eu vou tampar, né? Não vai ficar verde. Eu não vou deixar verde, tá gente? Pode ficar tranquilo que não vai. Poderia até deixar verde se eu fizesse uma decoração de acordo. Aí eu vou colocar esse tubo aqui, ó. Esse tubo de, acho que ele é 75 milímetros. Dá certinho, ó, com esse espaguete aqui de piscina, tá vendo? Depois eu vou colar ele. Eu não sei se eu vou colar, se eu vou prender, só prender ele. Mas que ele vai ficar aqui presinho, vai, ó. Então eu fiz os quatro, tá vendo? Para dar uma tampada nesses pezinhos, tá vendo? Fiz. E aí eu tive uma outra ideia, gente, ó. Em vez de ficar assim marrom, apesar que combina com a madeira, mas como lá em cima tá muito estragado, ó, tá feio, né? Tá feio. Então eu vou dar uma carinha mais bonitinha. E aí o que que eu pensei em usar de reciclado, né? Porque é com reciclado, né, gente? Vamos usar o que a gente tem em casa, deixar o meio ambiente mais limpo, né? Então aí vamos fazer isso, vamos reciclar. O que que eu pensei em reciclar? O que que em casa tem de monte? Caixinha de leite, tá vendo? Ó, tem mais umas ali, que eu deixei já para poder usar para outra coisa, mas aqui eu vou usar quatro. E o que que eu vou fazer com a caixinha de leite? Já vou mostrar já, gente. Nossa senhora, o universo quase caiu. Ó, esse aqui é só um molde, tá? Não vai ser esse daqui não, eu vou cortar outro. Mas eu vou fazer assim, ó, eu vou prender essa caixinha de leite, que aí eu já tampo o arame e já tampo essa coisa feia que tá aqui em cima. Aí eu deixo assim bem desse jeito. E aí eu, aqui ó, aqui eu vou prender assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar com esse biquinho aqui. Vai ficar bem assim, gente. Aí o pezinho, para combinar com prata do... Eu vou revestir ele também, ou eu vou passar... Deixa eu ver o que que é isso daqui. Esse daqui é verniz. Eu vou ver se eu tenho spray, ou eu passo spray, ou eu vou revestir com caixinha, porque a caixinha sai até mais barata, porque eu tenho um monte. Eu vou ver o que que eu vou fazer e já falo pra vocês, já já. Então, o que que eu pensei? O que que eu decidi? Eu tava pensando em encapar com esse laminado aqui, ó, do leite. Vai ficar bonito? Vai, vai, porque vai combinar com a parte de cima. Só que o meu quintal lá na frente lava toda semana. E vai ficar molhando e vai gastar muito rápido. Então, o que que eu decidi aqui, nesse momento? Usar uma tinta metálica prata, né, pra ficar igual a parte de cima, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Agora é a parte de cima que eu vou fazer. Então, como que eu vou fazer? Eu vou tirar, eu vou abrir a caixa, na verdade, né, mas eu vou tirar essa ponta aqui de cima, de baixo. Vou cortar aqui o meio, na marquinha, tá? Vou cortar nessa marquinha. Vou abrir. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. Na verdade, eu vou cortar até onde tá essa tampinha aqui, ó. Ó, essa tampinha. Vem até esse pedacinho aqui, ó. Porque daqui eu cortei um pouco menor, mas foi só um molde. Mas eu vou fazer um pouquinho maior. O que que eu vou fazer? Eu vou... Na verdade, eu vou cortar aqui na marca. Vou cortar aqui na marca já, né? Ó. Então, a gente vai diminuindo as marcas. Até aqui. Até essa marca. Aqui tem 11 centímetros. Então, aqui também eu vou ter 11 centímetros. Vai ficar igualzinho, tá, gente? É, ficou mais. Aqui vai ter 12 centímetros. Eu vou cortar 11 centímetros. Já começou a chover, então eu vou ter que sair daqui, tá? Eu vou cortar 12, mas depois eu arrumo. Depois eu diminuo. Vou cortar já pra evitar, porque começou a chover, gente. E olha que o tempo tá horrível. Pelo jeito vai ser um toro, ó. Eu não quero que molhe nada aqui, né? Então, daqui a pouco eu volto, tá? Bom, agora continuando aqui dentro, né? Agora pode chover baldes ou rios. Que agora aqui não tem problema. Ó, eu cortei um pedaço a mais, né? Pra poder ganhar tempo. Mas agora eu vou arrumar direitinho, tá, gente? Aqui tem 11. Ai, preto! Pode ir saindo. Aqui 11, ó. Eu já vou deixar tudo marcadinho. 11, eu tô marcando. 11 centímetros. 11 centímetros dessa ponta pra cá e daqui pra lá. Então, vamos cortar já, né? Deixar 11 certinho. Bom, esse pedaço aqui eu tirei. Agora eu vou fazer um risco. Deixa eu pegar o molde aqui. Aqui tá o molde. Então, eu vou fazer um... Abrir, ó. Fazer uma abertura. Vou fazer agora. Deixa eu dar uma medida aqui. Deixa eu ver quanto. Quantos centímetros? 4 centímetros. Vou vir lá da ponta. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Dessa pontinha aqui. Então, vou pôr a régua aqui. Vai ficar certinho, né? Retinho. E agora eu vou medir 4 centímetros. Aqui, 4 centímetros. Agora, nesse risco aqui, eu corto. Antes de fazer os outros três, eu vou medir primeiro pra ver se tá certo, né, gente? Então, vamos lá. Bom, eu medi lá. Deu exatamente perfeito, ó. Aí, deu assim, certinho, tá vendo? Ó, fechei nas marcas. Aqui, eu tive que fazer uma outra marca, né? Pra poder ficar certinho lá. Mas, eu não vou amassar isso aqui agora. E aqui, essa pontinha, ó, dobrei assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bico, né, gente? Aqui, ó. Tirar esse bico aqui, ó. Porque, como vai ficar pra dentro, sem problema. Vai ficar assim, pra dentro. E agora, eu vou cortar os outros. Agora, eu já medi, já deu certo. Então, agora, é só cortar os outros. E agora, eu vou cortar os outros. Bom, na verdade, aqui, é só um lado que eu vou marcar. Porque, aqui, como já tem a risca, né? Eu vou marcar só desse lado aqui, ó. O lado de cá. Eu vou medir aqui certinho, né? Pra não sair nada fora. E vou riscar aqui, ó. Onde eu vou cortar. Então, eu vou cortar nessa risca. E aqui, onde eu risquei com a caneta. Bom, agora, eu vou cortar aqui, né? Porque eu coloquei a cortada em cima, pra poder ficar certinho. E eu vou cortar aqui agora. E já tirar o biquinho aqui, tá? Agora, o terceiro. Eu não vou colocar dois de uma vez. Porque, como o papelão é grosso. E a minha tesoura não é muito boa. Pra não mastigar, né? Então, pra ficar assim, o cortar certinho. Mas, se você quiser, essa tesoura é boa. Você pode colocar os dois, pra poder adiantar. Mas, eu vou colocar um de cada vez. Com calma e sem pressa. Bora lá pregar. Um pedaço de fita crepe, pra não perder o costume. Luva e fita crepe não combinam de jeito nenhum. Aqui, deixa eu mostrar pra você. Aqui, essa parte que tá muito amassada, tá muito feia. Tá vendo? Essa parte. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ela. Porque, como essas partes são bem grandonas. Uma tá cobrindo a outra. Eu não vou deixar essa parte feia, amassada aqui, ó. Já vou tirar já, tá bom? Assim. Olha só como ficou melhor. Que eu tirei a parte amassada. E eu vou fazer isso em todas as outras, tá bom? A gente resolvi colar aqui o biquinho com cola quente, ó. Essa pontinha aqui, ó. Eu vou colar com cola quente. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar mais um pouco, né? Porque eu acho que tá descolando aqui. Eu vou colar todos e já trago, tá? Bom, deixa eu mostrar o que já foi feito aqui, ó. Eu coloquei preguinhos. Um em cada canto, tá? Só um preguinho. E um preguinho aqui por dentro. Eu não mostrei, gente, que ficou tão difícil de pregar esse preguinho. Vocês não fazem ideia. Pra poder pôr o martelo aqui dentro e martelar, não foi nada fácil. Aí eu colei o restante, porque eu coloquei só um preguinho também aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, nos quatro lados. E aí eu colei tudo com cola de silicone, gente. Eu achei melhor, porque a cola de silicone adere muito bem. Até aqui mesmo, que tava com cola quente, eu tirei, coloquei, tirei, né? Tava soltando, né? Aí eu coloquei com cola de silicone, porque esse papel, essa caixa do leite, elas estavam todas úmidas. Então, a cola quente não ia pegar. E aí a cola de silicone adere muito melhor. E aqui, deixa eu mostrar. Aqui eu cortei dez tirinhas da caixa de leite. Gente, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Porque como eu não mostrei, mas eu vou explicar, ó. Dez tirinhas da caixa de leite, assim, de comprido, tá vendo? Ó, dessa parte a essa parte. Dez tirinhas. Aí eu colei, de um centímetro cada, tá? Aí eu colei aqui em cima e aqui na lateral. Então, ficou bem bonitinho, gente. Olha só como que ficou bem bonitinho, ó. Com os pezinhos. Os pezinhos eu não vou pregar. Eu tava pensando em pregar, que eu até falei pra vocês. Fazer um furinho, pôr o... Ou faça um furo de um lado e do outro e coloca um arame. Mas eu não achei que fosse necessário, porque tá muito firme. Ele não sai fácil, ó. Ó, também você tem que fazer uma forcinha pra tentar tirar. Então, eu deixei assim mesmo, tá bom? Desse jeito. E assim que vai ficar, a hora que estiver pronto. Só que ainda eu acho que falta glamour. Ai, meu Deus do céu. Então, eu vou dar uma melhorada e eu vou mostrar pra vocês como. Eu vou querer aproveitar esses restinhos aqui da caixa do leite. Então, pra isso, pra isso, né? Pra eu aproveitar isso, eu vou fazer uma flor. Pra pôr no vaso, né? Pra dar um pouquinho mais de glamour, vamos dizer assim. Do artesanato, né? Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou usar essa metade aqui, ó. Eu vou fazer uma flor. A flor maior, eu vou usar essa parte aqui do meio, ó. Essa parte mais larguinha aqui da caixa do leite. Vou usar essa daqui, ó. Porque é a que sobrou, né? A mais larguinha que sobrou. Pegar esse daqui, já tá tudo picotado, né? Melhor, né? Então, eu vou usar essa parte aqui, ó. Mais larguinha, né? Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Aí, eu vou fazer uma pétala. Eu vou fazer várias pétalas pra formar flor, né? Então, deixa eu ver aqui mais ou menos o tamanho de uma pétala. Acho que três. Três centímetros, eu acho que é ideal. Deixa eu ver aqui do lado. Aqui tem sete. Bom, gente, ó. Como aqui, a lateral é sete centímetros, então, eu vou fazer uma pétala com a metade. Porque aí, eu posso usar metade e metade, né? Posso usar duas metades. Então, eu vou fazer uma pétala de três e meio, tá? Então, é isso. Ó, vou pegar aqui metade. Bom, então, a pétala vai ter três e meio por sete, tá bom? Aí, como que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio. Aí, acho que uma pétala é fácil de fazer, gente. Acho que todo mundo sabe como que se faz uma pétala. Se não sabe, eu vou fazer uma, ó. É que não dá pra riscar aqui, porque... Mas, eu vou tentar riscar pra mostrar pra vocês, tá? Porque acho que riscado é melhor do que cortando. Acho que é melhor eu cortar mesmo, tá? Eu ia desenhar aqui, mas a caneta não pega. Não tá pegando aqui nesse papel. Mas, ó, gente, eu começo aqui da pontinha, ó. Da pontinha. Deixa eu ver se dá pra vocês... Aqui, ó. Corta aqui da pontinha. Pronto, olha. Assim. Tá vendo? Eu comecei da pontinha e fiz esse formato. Eu não tirei nem na ponta e nem daqui de baixo. Eu só cortei aqui, ó. Fiz uma lua, na verdade, praticamente, né? Aí, você abre, ó. Fica uma pétala perfeita, tá vendo? Eu vou usar essa daqui como molde pra fazer as outras. E agora, eu vou fazer uma pétala pequena. A pétala pequena... Deixa eu ver. Se essa aqui tem 3,5... Acho que eu vou fazer uma de 2,5. Acho que de 2,5 vai... Vai ser um tamanho bom. Pera aí. Deixa eu... Isso. Ó, se eu fizer de 2,5 a largura da pétala, igual essa daqui. Essa aqui foi 3,5 por 7. Seria metade... A metade do tamanho dela, tá? Então, 2,5 vai ser a metade de 5, né? Então, o tamanho dela vai ser 5. Pronto. Agora, é uma pétala pequenininha. Como é que eu vou fazer? Vou dobrar no meio. Ó, dobrei no meio. E vou fazer igual a outra grande. Eu vou modelar. Tá vendo? Eu vou modelar igual eu modelei essa. A pétala pequena... E a pétala grande. Só que eu vou tirar um pouquinho, que eu achei que ela ficou muito... Muito larga aqui. Eu vou dar uma... Uma ajeitada. Acho que ficou melhor, né? Ficou bem melhor, né? Então, vamos já cortar aqui o papel. A caixa, né? Pra fazer as outras. Não vou pegar essas partes amassadas, não. Senão, a pétala vai ficar tudo amassada. Eu vou pegar as partes que estão mais inteirinhas, tá? Que é aqui o meio, ó. Esse meio aqui. Que eu já sei que tem 7 centímetros. Pronto. Então, aqui... São aqui as pétalas grandes. Cadê a... Ah, eu vou fazer com essa medida, né? Então, esse aqui vai ser como um molde, tá bom, gente? Esse daqui, ó. Pra eu cortar todas as outras, pra eu cortar tudo igualzinho. Então, uma flor vai ter 6 pétalas. 5 e essa aqui 6. Eu posso cortar até mais uma. Essa aqui eu vou deixar ela sempre como molde, melhor, né? Aí eu vou riscar aqui. E agora eu vou fazer 6 da pequenininha. Bom, então, pra uma flor, eu tenho 6 desta. 6 desta. E agora eu vou modelar. Modelar e cortar em cada... Vou modelar e cortar em cada uma, tá? Então, eu já tenho 6 desta. 6 desta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 de cada. 6 cortadas. Agora, eu vou cortar aqui no meio, ó. Aqui, ó. Fiz um corte. Feito o corte, ó. É um cortinho que eu fiz, tá? Eu vou dar uma modelada assim, ó. Ó, gente. Vou puxar pra trás, ó. Ó, pra pétala ficar... Nesse jeito, pra trás, tá bom? Com a tesoura. Pode ser com a tesoura, pode ser com a caneta. Você pode rodar aqui na caneta, ó. Também. Deixa eu tirar a mão da frente. Assim, ó. Gente, pode rodar assim na caneta. Também fica, ó. Ou com a tesoura, a ponta da tesoura. Deixa eu ver. Pode ir aqui, ó. Pode modelar. Gente, se você quiser. O importante é que fica viradinho, né? Então, agora, eu vou pegar cola. Cola de silicone, tá, gente? Ó, cola de silicone. Um pauzinho melhor. Eu vou passar aqui, ó. E uma perninha. Aí, eu dobro uma perninha em cima da outra, assim, ó. Ó, vai ficar assim, desse jeito. Aí, eu vou segurar com o prendedor aqui, até colar. E daí, eu vou fazer isso daqui em todas. Da mesma forma que eu fiz nessas, eu vou fazer nas outras. Bom, gente, enquanto aqui tá secando as pétalas, ó. Eu prendi tudo com o prendedorzinho. Enquanto tá tudo aqui secando, eu peguei uma tampinha, né? Uma tampinha de garrafa. E cortei dois círculos. Bom, agora, eu vou colar as pétalas. Vou colar as pétalas grandes, ó. Então, eu vou tirar daqui do prendedor. Aí, eu vou colocando uma sobre a outra. Só pontinha aqui, ó, gente. De um jeito que caiba todos aqui dentro desse círculo, tá bom? Então, você vai ajeitando. Vou pôr aqui pra ficar mais fácil. Pronto, olha só. Agora, só deixar secar. Deixar aqui no canto secando. E fazer a parte de cima. Agora, eu pego essa que eu acabei de colar também. Que ela tá molhada. Mas, eu já vou grudar essa daqui aqui nessa. Já deixo todo mundo secando aqui quietinho. Olha, passar cola aqui em cima. Em cima dela. Grudar essas daqui em cima. Aí, quantas flores eu vou precisar? Vou precisar de quatro. Por quê quatro? Eu vou colocar uma em cada canto, em cada parte do vaso. Então, essa daqui já tá seca. Aproveitando. Enquanto a outra tá secando, eu vou furar essas daqui. Pra gente poder pregar isso daqui no vazio, né? E essa parte aqui, vai ser a última de todas. Porque depois que prender no vaso, a gente coloca a parte do meio pra tampar. Então, deixa eu pegar aqui a furadeira. Peguei uma madeirinha aqui, melhor. Agora, eu vou fazer dois furos aqui, ó. Um aqui. Você fura com o que você tiver na sua casa, tá? É que a furadeira, pra mim, é mais prática. Então, eu vou fazer um furinho do lado do outro. Olha, um furinho. Agora, eu vou fazer o outro do lado de cá. Olha, os dois furinhos. E eu vou fazer nessa daqui também. Agora, essa daqui tá secando. Eu não vou furar agora, não. Vou esperar secar bem, né? Senão, não adianta. Bom, gente, eu tô com o vaso aqui fora. Parou de chover. Mas é só um momento, porque o céu tá horrível. E deixa eu... Ó, coloquei um arame. Não sei se dá pra vocês verem o arame, mas tem um arame aqui, ó. Coloquei de dentro pra fora. Fiz dois furinhos no vaso. E coloquei o arame. Agora, eu vou espetar o arame aqui, ó. Na flor. Vamos ver se eu consigo, né? Tem que usar o arame pra ele passar pro outro lado. Pronto, ó. Coloquei os dois arames. Ó, prendi a flor. Deixa eu ver um pouquinho mais perto, eu acho. Melhor, né? Ai, meu Deus do céu. Tem gente que quer fogo, viu? Tem gente que quer aparecer. Agora, eu vou prender assim, ó. Torcer o arame, né, gente? Torcer, ó. Mia, Mia, dá licença, Mia. Ó, deixa eu pôr um pouquinho mais pra trás. Vai, Mia, dá licença. Ai, gente, a Mia é assim. A Mia é assim. Pera aí um pouquinho. Bom, peguei o alicatinho. Pra poder cortar, né? O arame. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Achei que ficou largo, né? Agora, eu vou entortar o arame, ó. Ó, entortei. Ajeitar as pétalas. E colocar a pétala no meio. Bom, agora eu vou colocar essa parte redondinha aqui no meio, né? Com cola quente, tá, gente? Que é muito mais rápido, muito mais fácil. E a gente tá bonitinho assim, né? Pronto, vamos ver o restante, como que ficou. Tirar esse fiapo que fica aqui. Ó, essa flor, deixa eu virar pra mostrar outra. Essa flor, olha que bacana. Ó, as quatro flores. Eu vou mostrar pra vocês com a planta, acho melhor, né? Eu vou pegar, pôr a plantinha dentro e vou mostrar pra vocês. Olha só, como que ficou bonito, gente. Olha, se vocês gostaram, deixa eu gostei de vocês. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Toda semana tem uma novidade de artesanato. Olha, realmente ficou bem bonito, né? Ninguém disse que é caixa de leite, né? Olha só que bacana que ficou. Então, é isso. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.